vocês acham que a vida de youtuber é fácil meu povo não é fácil não olha o estado da pessoa aqui gente quando eu falo pra vocês que não é mole ficar gravando vídeo ainda virando madrugada e fazendo as coisas no horário errado é isso que acontece é o estado da pessoa tá eu tô com maquiagem de ontem pra vocês terem uma noção né por isso que tá esse iluminadinho aqui tem cílios puxa isso também para dar uma aliviada no caos né mas é isso daqui o estado da pessoa cabelo podre todo sujo aí nossa senhora se tacar um ovo na minha cabeça eu juro que ele vai fritar pessoal dá para fazer o que bacon batata frita dá para fazer de tudo aqui nesse cabelo mas enfim nós vamos dar uma repaginada porque hoje o vídeo é muito especial porque nós vamos nós vamos na verdade eu vou eu a manguinha eu vou sair com o cor nós temos que ficar belíssimas imagina eu chego lá oi crush tudo bom não dá né pessoal não tem como então vou tomar um banhinho primeiro né tirar um pouco da catiça lavar o cabelinho e a gente toma um banho lá no cabelo seca faz uma make coloca uma roupa bem bonita tá aí tá prontíssima para arrasar e sair com o crush deixa aqui nos comentários quem vocês acham que é o meu crush né é meio óbvio mas enfim eu vou levar vocês comigo eu tinha esquecido da toalha gente como que eu vou tomar banho sem toalha não tem como agora sim vamos lá E quando a máscara tá agindo para o meu cabelo né tem que ficar com o branco e Deixar uns 5 a 10 minutos mais ou menos Eu vou tirar o pelo da subaca E aí ó, sucesso Sucesso, pô Lisinho, já foi, ó Olha só pessoal como meu braço tá ficando forte Porque eu tô fazendo academia, né, ó Body beauty, rapaz De condicionador eu tô muito em dúvida Eu não sei se eu uso esse daqui Ou se eu uso esse Decidi usar esse da Scala, esse rosinho aqui Que ele é muito bom, então eu vou passar ele Aqui, depois que eu tirar a máscara do cabelo Bom pessoal, banho tomado E cabelo lavado com sucesso A minha irmã estava precisando Convenhamos aqui, vamos cobrar um incidente Já coloquei aqui Uma roupinha bem solta, bem larguinha Porque eu não suporto me maquiar Fazer cabelo com roupa colada Sabe, pegando em mim Dá muita agonia Agora, o que que eu faço? Passo um desodorante Porque nós não somos obrigadas A ficar com o cheiro de catiça, né Fedendo Passo um desodorante É muito bom pra saúde, tá? Beijo grupo Esse grupo aqui Porque eu uso desodorante de vocês E eu adoro muito Porque é muito cheiroso E dura bastante E é isso que a gente gosta Você cai o cabelo Pra inchar E aí eu mostro tudo pra vocês Como que eu faço Eu começo sempre penteando das pontas Foi assim que minha mãe me ensinou Das pontas vai subindo, né? Vai subindo e desenbolando E antes de jogar qualquer jato quente no meu cabelo Como secador, chapinha Eu sempre gosto de usar esse produtinho aqui Que é da VIN Extract Então ele é muito bom É um protetor térmico E sério, ele é muito cheiroso, pessoal Essa quantidade aqui A gente esfrega na mão Esquenta Deixa ela branca E aí eu passo no cabelo todo Principalmente nas pontas Eu tenho que parar com essa mania de esfregar Assim Isso não faz medo do cabelo, pessoal E aí eu passo no cabelo inteiro, tá? Menos na raiz Mentira, eu passo na raiz sim Porque eu sou teimosa Né? Eu sou contra as regras Agora eu vou passar do outro lado Não se sustente Eu sei que meu cabelo Tá meio estranho Mas eu sempre gosto De deixar ele dar uma secadinha natural mesmo Porque, sei lá Acho que já em secar o cabelo Depois que você acabou de lavar Você fica muito tempo lá com o secador E cansa o braço Gosto de deixar ele dar uma secada De tipo 30, 40% Eu sei que todo mundo vai perguntar O que eu tô usando Porque sempre pergunto Então eu tô certeza Que eu vi um bicho passando aqui, pessoal Ou foi impressão minha? Vou fingir que foi impressão minha Esse daqui é o secador que eu uso, tá? Ele é da Gama Lumina Nano Turmaline 2.200 watts Aqui, ó Dei uma olhadinha Vocês mesmo Música 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 Ele já está 100% sequinho E esse daqui é o meu cabelo seco pessoal, sem chapinha, apenas seco E olha que eu nem fiz uma escova nele, apenas fui penteando enquanto eu jogava o ar quente Até porque esse daqui é ele apenas com secador Eu finalizo apenas com a chapinha E a chapinha que eu vou estar usando nesse vídeo, gente, é essa daqui É a Salles, profissional, titânio, tá? Agora eu posso falar Muito obrigada, viu, moço da moto? Incrível você ter feito o meu vídeo Continuando aqui antes do cidadão me invadir o meu vídeo com essa moto dele Ela, gente, é a mesma, a mesma coisa do que a Nano Titânio, da Babyliss Pro Nano Titânio Eu tenho a Babyliss Pro Nano Titânio Tenho ela há 6 anos, vai fazer 7 anos mais ou menos Ela nunca me deu problema, ela nunca quebrou Ela sempre caía no chão e até hoje ela está inteirinha E funcionando do mesmo jeito de quando eu comprei ela Então é a chapinha, assim, a melhor chapinha do mundo Terminei aqui a chapinha Nossa, eu não sei se eu gosto, se eu odeio meu cabelo, assim, escorrido Ó, foi assim que ficou, tá? Tá tudo bem lisinho, bem soltinho Ó, uma sensação de cabelo limpinho, sabe? Cabelo lá no bumbum E olha que eu dei uma cortada nele, né? Maravilhoso Ó, no meu cabelo E foi esse o resultado da chapinha Então, pessoal, vamos lá Eu prendi o cabelo aqui Eu não gosto de me maquiar com o cabelo na cara, né? Eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, tá, pessoal? Eu não sou blogueirinha de maquiagem, tá? Eu maquio do meu jeito, eu me maquio do meu jeito Então, se por acaso vocês verem fazendo algo de errado E ignorem, tá? É o jeito que eu sempre me maquiei É o jeito que sempre deu certo É o jeito que eu sempre vou me maquiar e nada vai mudar, ok? Então, vamos lá Eu não vou ir fazendo passo a passo Até porque, como eu disse, eu não sou blogueirinha, né? Eu tô super atrasada Então, não tem como fazer passo a passo Vou ir apenas mostrando nas etapas Meninas, tutupão Vou usar essa esponjinha aqui que eu não usei na minha vida E essa base deve dar, eu uso Tutututu Oh, meu Deus Ah! Socorro Não tem... Oh, gente! Tem que dar batizinhas Nossa, muito amarela Ai, de sol, socorro Eu vou morrer Morri Olha, né? Que pegou a minha cor Aqui e aqui Nossa, amei É porque essa base, gente Eu ganhei ela, sabe? Gente, o meu nariz é tão perfeito Olha isso Nossa Eu dou graças a Deus Por eu ter nascido 90% com o corpo Que eu gosto, sério E com, assim, nenhum defeito Gente, eu vou terminar aqui Porque eu tô muito atrasada, sério O corpo vai me matar Vou terminar aqui Vou ficar socando a minha cara até amanhã E aí eu volto pra mostrar pra vocês Ah, mandinha Mas o corretivo vem primeiro Ah, mandinha Mas o corretivo vem depois Não sei qual que vem primeiro Não sei quem que vem depois Não sei se foi o ovo ou a galinha Que veio primeiro Fazendo de um jeito Fazendo de outro Sempre dá certo, pessoal Calma que vai dar tudo errado Quer dizer Calma que vai dar tudo certo Ai, gente Eu tô fingindo que eu nem tô atrasada, né? Tô só fingindo mesmo Enfim Passei na cara toda Só não passei no pesgonço Opa, linda Tudo bom Que é muito importante Ai, gente Não tem paciência pra passar Com o cusco Bom, já nenhuma não Vai ser no pincel Mas vamos lá Bem mais rápido Gente, pode ter tudo Perfeito Que é pra não ficar desigual, né? Imagina eu com a cara assim Amarela Porque essa aqui tem a minha cor E aí eu vou lá E chego com o pescoço de outra O crush vai se assustar Né? Vai sair correndo de mim Aí nunca mais ele volta Então preciso Não preciso errar aqui, gente Tem que tá tudo perfeito Orelha também Importante Importantíssimo, né? Vou mostrar bem de pertinho aqui Pra vocês verem Como que é a base, gente Como que é a realidade do negócio Vou falar também Que essas blogueirinhas A maioria é tudo mente, tá? Porque a pele delas Às vezes tá tudo carregada Olha só a minha, gente Tá vendo? Tá tudo descascando Isso aqui não é por conta da base É porque eu realmente tenho Um probleminha de pele Que eu tenho um descamamento No rosto Então isso é coisa minha mesmo Tá? Mas a base é maravilhosa Eu amei Como a minha base é mate Ou seja, eu não preciso de pó Porque ela já fica sequinha Então eu já não vou nem usar pó, né? Porque senão minha pele vai ficar Mais craquelada do que uma rocha Eu vou usar esse blush aqui Rosinha Dessa marca aqui Que é super barata É disso que eu gosto, né? Não gosto de pagar nada a cara Porque eu não sou obrigada Nada Mas a gente faz aquela cara De sonsa, sabe? Tipo, ai, sério E passa, olha aqui Pronto A gente vai passando, passando Aí quando você vê Que você tá com uma cara De que tomou uma chinelada Na cara da sua mãe Né? Quando você finge que Até você vai passando Até você olhar e falar Nossa, parece que a mãe Bateu na minha cara com chinelo Ai sim Mas vai tá bom Vai tá bonito Também não pode parecer Que eu acabei de sair do circo, né? Imagina, vai Igual uma palhaça E o boy olhando Gente, que mico Pro contorno Eu vou usar essa paleta aqui Do Xing Ling Que eu comprei no mercado livre Falo mesmo Porque é super barato É aliviado Os olhos é super boas, tá? E eu vou usar essa cor aqui Pra fazer o contorno Agora a gente fica esfumando aqui Porque a vida inteira E se atrasa pro compromisso É isso, pessoal Beijo, gente Até amanhã Vou ficar aqui o dia inteiro Nossa, pessoal Eu não tenho paciência Com as coisas Que eu vou esfregar Nisso, tô nem linda Esfregar tudo Sempre dá certo Por que que não vai dar certo agora? Ó, vou esfregar Esfregar A gente vai passar pó Se não tá funcionando Amandinha, você vai passar Contorno de pó? Não, eu já vou passar sombra mesmo A gente finge que é contorno Pronto Tá super marcado Tá super marcado Mas vai ficar assim mesmo Porque eu não tô todo o tempo No mundo, não Pronto Vai ficar assim, gente Mas eu juro pra vocês Que tá menos pior Ó, tá assim, na real É porque como eu tô no banheiro Aqui dá uma escuridão, né? Deixa assim bem Sabe? Mas tá bem tranquilo aqui, tá? Agora a gente vai pôr sombra o cílio Apesar que eu não tenho muito o que fazer Porque eu já não estou Sendo a cílio perfeitamente linda, né? E aí a gente faz a sombra E eu já volto transformada pra vocês Tcharam, gente! Já estou vestida Essa foi a make dos olhos Só um vinho esfumado, né? Eu acho até que eu vou passar embaixo também Um iluminado Pontinha do nariz, né? Agora só falta o batom E vou colocar aqui os meus brincos Pra ficar tudo perfeito, né? E aí eu vou mostrar o look completo pra vocês Brincos colocados Agora eu vou passar o batom Eu sempre falo assim Se você vai colocar cores na sua sombra Faça um batom mais leve Ou faça um gloss Agora se os seus olhos estão sem cores Aí você pode exagerar no batom, né? Então eu vou passar esse daqui Dei uma nota pra minha make, tá? Pessoal, por favor E lembre-se que eu não sei me maquiar De jeito profissional de fotinha É assim que eu me maquiei Ou é assim o restado E agora eu vou mostrar o look completo pra vocês Então, gente! Essa foi a make, como eu já mostrei Brincos Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, piercings Aqui também tem Prontinho Agora eu vou mostrar a roupa pra vocês Essa daqui foi a blusa Eu vou ter que abaixar a câmera Porque senão não dá pra mostrar aqui Então, essa daqui é a minha blusinha, tá? É uma calça que eu adoro, tá? É esse daqui Bem simplesão Então, deixem uma nota aí Pro meu look Diga pra mim o que vocês acharam Tá ok? Agora eu vou pro meu Pra minha saída Com o meu crush, né, pessoal? Porque senão o crush vai fugir Ele já tá me esperando Eu estou 10 minutos atrasada Então é isso Deixem muito like Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Deixem a nota, tá ok? Vai estar ajudando muito Não se esqueçam de se inscrever no canal Porque o canal vai bater 1 milhão de inscritos, tá? Então é isso, pessoal Um beijo Até o próximo vlog E... Tchau! Tchau!